Alô, vocês aqui no Maranha Games. Pessoal, vamos jogar o Bomba Pet 85. Vamos direto para a gameplay. No final, a gente dá uma olhada aí nos times, nas faces dos jogadores. Está aí o alô da equipe Bomba Pet Geomatrix. Se for chegando, já deixa aquele like e se inscreve no canal. 100% atualizado, erro de aturar. Bomba Pet incomodador, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe. Ninguém bate de frente. Só vou tirar o áudio por causa, vocês já sabem né, direito autoral, aquela coisa toda chata. E vamos nessa. Vamos direto, ah peraí. Não, não estão. Opções, aqui ó. Eu vou tentar, deixa eu ver, fantasias. Música de fundo. Música extra. Dá para, aqui ó, essa estrelinha dá para mudar aqui. Vamos ver se eu consigo adicionar este elemento, sim. Vamos ver se já vai estar lá. Três estrelas. E a fantasia também né, cadê? Se der para jogar, skin de jogo. Aqui? Será não, fantasias. Avestruz, sim. Dinossauro, sim. Vou ver se vai dar para botar no time lá. Na hora da... Vamos, bora direto lá para o jogo. Amistoso. Passou, mostrou o Gabriel ali na frente né. Brasileirão, bora de Flamengo mesmo. Estou quase virando Flamenguista. Só jogo com Flamengo, pô. Hum, qual time? Flamengo contra Corinthians. Deixa eu ver se dá para mudar. Ah, dá ou não, pô. Pensei que dava. Poxa, pensei que dava para... Deixa eu ver... Preto. Tá bom aí? Calção preto, calção preto. E ó, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Botei mais uma estrelinha. Tá. Vou fazer um vídeo aí. Ensinando a galera né. Tempo... Bora noite. Estação verão. Estádio vou deixar aleatório, tá? Morumbi, Maracanã, Mineirão. Aqui já foi né, deixa eu ver. Foi. Tudo certo. Bolas. Vou deixar aleatório também. Tomara que não... Eita, botei na Alianza Arena. Sem querer. Um... Pronto. Pronto. Aleatório. Tudo certo. Lembrando que eu botei a dificuldade um pouco maior. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis estrelas aí. Se eu perder aí é vergonha. Não sei nem quem tem no meu time aqui. Rodolfo, Diego Alves, Bruno Henrique, Diego, Gabriel, Diego do lado de lá. Acho que o Everton... No lugar do Diego, não. Sei lá. Qualquer coisa eu mudo. Se vocês que entendem de futebol aí, falei pra mim. Gustavo, Jadson... Só que foi chegando já se inscreve no canal, deixa aquele like. Com a bandeira na mão... Tudo pronto. A mão. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Já tem jogos com resultados definitivos. Já já a gente passa por eles. Para mexer na câmera aí. Aí o comecinho do jogo, Jadson também mantém o primeiro contato com o José Roberto Wright. Chapitando o jogo, o André Castro, que é aspirante ao quadro da FIFA. Boa noite, José Roberto Wright. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É um árbitro que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física. E foi aportado, exceto esse ano, os sete anos consecutivos, o melhor árbitro do futebol ganhar. Vamos ver como é que ele vai se apresentar ali. Cara, eu não vou fazer nada aqui. Esse time está muito forte. Como a gente se vê por aqui. Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais. Tem uma lentidão aí, vocês viram? Vai tentar dar ali. Tentou o chute, tirou o gol. Não pegou legal na bola, não. Tô vendo, não sei se tá aberto. Por que que tá aberto aqui não? Não sei se não. Motor, velocidade. E é pra chutar a chuva, filho. Aqui não vou ter chance não. Não. Vamos ser campeão, vamos fazer. E a maior paixão, vamos fazer. Aí estava com a bola, nem ninguém. E aí o Rio Arão renovou o Flamengo, né? Caiu menos uns 2, 3 anos aí no Flamengo, né? Acho que é 3 anos. Saiu bem, hein? Certinho, Gabriel. Ação, hein, lá, ó. Ô, Bruno Henrique, virou pro lado errado o animal. Ah, 6. 6 estrelas, eu não achei muita dificuldade, não, pô. Tá chegando um ataque toda hora. Cara burrinho pra caramba. Pronto, passei. Só chutar. Eita, ninguém. Pô, eu vou ganhar assim mesmo, 6 estrelas. Só abusado, né? Pô, eu vou ganhar assim mesmo, 6 estrelas. Bate. Só assim, só assim, nem tô, vou bater. Eu não faço da barreira, não. Melhor caixão. Olha o Flamengo. Tá ruim pra caramba, perder. Tô com medo de perder. Caramba, quero fazer. Meio, guiado. Meio, guiado. Já queria no meu carrinho. Tira do meu boleto. Como muita categoria. Tchau, tira. Opa, a gente se vê por aqui. Itaú, saia do aberto. Crediário automático Itaú. Não pode deixar eu pintar um excesso de confiança. Está insistindo. Está fechando, fechando. 28 minutos. Ih, de novo não, de novo não, de novo não, de novo não. Bateu para o gol. Olha o que o cara perdeu. Ele fez tudo para levar para o pé esquerdo. É bom. Muito curtido agora para o jogo. Recebe do lado direito. É o jogo de tirar o fôlego. Vai embora o Diego. Execuando, tocando mais atrás. Descantei, deixa lá. Os caras estão... Estão vindo estranho. Roubou a bola ali, também limpo na bola. Como é legal o futebol jogado sem volta, entendeu? Defensa. Eu vei quando, tocando mais atrás. Não existe o nome aqui. Segundinho no chão. Bate. Bateu para o gol. Golasso, golasso, golasso. Ah, não acredito não. O gol não fez grande defesa. É grande família. Amanhã, depois de emcercação. Acontece essas coisas. Fui uma bola. O arão passou igual a uma vaca ali. Tentando se desmarcar. Aí vem o cruzamento. Vocês viram? O cara ali? Já já o jogo do intervalo com os lances, os gols da rodada para você. Estão no final do jogo aí, eu mostro os times aí, né? Impressionante. Impressão que jamais vai ser parado num tipo de jogador assim. Seja quem poupa. O negócio é que quando ele tem recebido a bola, ele tem recebido a bola com o espaço, já com ela dominada. Quer dizer, dá tempo para pensar uma forma, uma tentativa de parar. Que é você diminuir o espaço e tentar jogar antecipando. Só que ele já está recebendo essa bola dominada, tranquila, e ele já sabe o que vai fazer com ela. Bateu para o gol. Amorteceu e completou a defesa. Eu saio do gol para fazer a defesa. Hum, topou errado. Com uma raiva. E o Eber Roberto Lopes vai apitar. Fim do primeiro tempo. E já já nós voltamos, Globo. Tive chance que jogou já. Apita nesse instante, bola rolando está valendo. Começa o segundo tempo. Globo, a gente se liga em você. Gol. Um por todos. Todos por uma. Gol. Agora foi já. Pensa não. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Melhor internet com maior cobertura 3G. Gol. Gol. Eu nunca vou te abandonar porque te amo. Eu nunca vou te abandonar. Casas Bahia. 24 horas para você. Eu nunca vou te abandonar porque te amo porque eu nunca vou te abandonar. Solta o pênalti Eu fiquei desesperado que eu terminei um pênalti para a rima do pão Não vai parar, não chega nele Skol, um por todos, todos por uma Vamos, filho, posso? Globo, a gente se vê por aqui Imposição de impedimento segundo o assistente Globo, a gente se vê por aqui Simples, aperta a bola, dá o carrinho Mas eu não faço isso Novo gol, lindo como nunca Gol como sempre Obrigado Descanteio Por que o Cássio nos pôrbamos fazendo o gol? Tomou foi um susto ali E vem cobrança de escanteio Bateu para o gol Nossa, que batida Só na batida da finalização foi o gol, saiu legal Minha maior paixão, olha o comento Toque de cabeça Deixa ele, deixa ele tirar não Isso Vamos embora, vamos embora Ai, caçamba Deixa o cara chutar assim Filho de uma mãe Caramba, tem falta aí não Vai em cima, vai? Isso Devido pegar Bruno Henrique Na corrida Pegou 5 A gente tava em cima Esse jogo Foi bom Tá pra briga Mas Hummm Gabriel, hora só Esperar mais um pouco ali Um O 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 que é isso, gente? Isso. Isso. Andei ali. Vai. Do lado. Bosta. Todo o quarto joga e não precisa fazer gol. O que é isso? 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 Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? aí jogador como é que tá a cara dos caras aqui bon Henrique tá legal Gabriel tá bom Vitinho Fernando Uribe Lincoln Orlando Berril tá igualzinho Vitor Gabriel Lucas Silva tá com a cara do Vinícius Júnior Rodrigo Caio Renê Olharão Golzinho Cabelão Cuejá Everton Ribeiro Diego Arrascaeta Ronaldo Pires da Mota Hugo Moura Renier Rodolfo Pará Léo Duarte Rodinei Miguel Trauco Juana Tula Clebinho Matheus Dantas Diego Alves e César Golzinho Bora aqui pro Corinthians tem Wagner Love ó Wagner Love Clayson Gustavo Mauro Bozzelli André Luiz Gustavo Silva Sérgio Dias Ralf Júnior Urso Jadson Júnior Sornosa Ramiro Pedrinho Richardson Regis René Júnior Matheus Vital Ângelo Gabriel Tiaguinho Marquinhos Manuel Henrique Michel Macedo Danilo Avelar parece um pouco Bale né Pedro Henrique Carlos Augusto Fagner Marlon Bruno Mendes Cássio ó Cássio é igualzinho Walter vamos aqui time do Vasco Rossi Maxi Lopes Vinícius Araújo Marrone Ribamar Thiago Reis Caio Monteiro Marestes Lucas Mineiro Thiago Galhardo Bruno César Andrei Guilherme Felipe Bastos Lucas Santos Raul Dudu Ian Sassi Leandro Castanhar eu acho Wesley Raul Cáceres Danilo Barcelos Iago Picachô Silva Breno Cláudio Henrique Henrique Luiz Gustavo Henrique Ramon Fernando Miguel e Jorge a gente já viu São Paulo Antony Alexandre Pato Brenner Nenê Biru 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 Carneiro João Borges Pablo Hudson Luan bora pra aqui deixa eu ver Espanhol ver como tá o Barcelona aqui Messi Messi tá igualzinho Soares também tá maneiro Dembélé Boateng Busquete Ivan Arthur Felipe Coutinho Arthur Vidal Charles Alena Rafinha Sérgio Samper Malcom Piquet Clemente Sérgio Roberto Jorge Alba Vel Mellen um seu nome Jason Murilo Nelson Nelson Semedo Jean to tome do 10 sem têm sequer né se o 100 Le Bora lá mostrar o São Paulo senão a galera vai ficar brava comigo eu acho que foram São Paulo que eu parei né Alexandre Pato Brenner jailIGHT Biru Biru Carneiro João Borja Pablo Hudson Luanوي Liseiro, Everton Felipe, Juscelino, Elinho, William Farias, Hernandes, Everton, Bruno Alves, não sei o que, Martins, Reinaldo, Igor Gomes, Rodrigo, Léo Pelé, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Pérez, Edmar, Júnior, Jean, é isso aí os goleiros aí, né? Pessoal, ficando por aqui, dá pra ver mais ou menos aí quem tá em cada time, né? Eu não ouviu o Santos? Cadê o Santos? Isso aí, pessoal, ficando por aqui, saindo Maranhão Games. Fui chegando, deixa aquele like. E fui! Valeu! Valeu!